E agora vamos falar sobre o caso do João Pedro. Os três policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais, réus pela morte do adolescente João Pedro há quatro anos, em São Gonçalo, foram absorvidos pela justiça. A família da vítima e o Ministério Público do Rio de Janeiro esperavam que o trio enfrentasse um júri popular. O processo chegou às mãos da juíza Juliana Bessa Ferraz no fim de abril deste ano. No entanto, o entendimento da magistrada, no entanto, ela entendeu que os três agiram de forma legítima, em legítima defesa. A decisão saiu ontem. Vamos relembrar o caso. João Pedro Matos Pinto, que tinha 14 anos, morreu no dia 18 de maio de 2020, durante uma ação conjunta da Polícia Federal e Polícia Civil. Segundo familiares do adolescente, ele brincava em casa com amigos quando policiais chegaram atirando. O menino foi atingido por um disparo de fuzil pelas costas. Ele foi socorrido de helicóptero, mas não resistiu. Os agentes Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Bittro Meister eram réus no caso por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e fútil, que respondiam em liberdade.